E aí galera, beleza? Papo trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje, vamos fazer uma zoeirinha aqui pessoal, beleza? Mas antes de falar do objetivo de hoje, eu queria agradecer demais, porque ontem eu fiz 3 lives aqui no canal e adorei o feedback das lives, beleza? Se você perdeu, não fique triste, não desanime, porque eu vou fazer muita live daqui em diante, beleza? Então vocês vão poder tá acompanhando tudo, tudo que vocês tem que fazer é tá ativando o sininho, tá? A notificação do canal, que assim que sair live, sair vídeo, qualquer coisa sobre o canal, vai aparecer no seu celular, no seu computador E seja lá onde é que for que você assiste os vídeos no YouTube, beleza? Então ativa a notificação e claro, se inscreve no canal, não tem como ativar a notificação se não for inscrito Cara, é exatamente sobre isso aí que a gente vai falar hoje, velho Tem um erro aqui no GTA V, muito bacana, velho, que eu vi no YouTube, muito da hora mesmo Eu fiquei me divertindo ontem, por muito tempo aqui, eu tava jogando e fiquei me divertindo Que é essa rua aqui, ó, tem alguns NPCs que dirigem normalmente aqui Mas tem outros que são muito desastrados e passam aqui em uma alta velocidade E acabam batendo na beiradinha aqui, ó, nessa paradinha aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó Esse troço aqui, ó, ele fica até ali na frente É tipo se fosse um erro de cálculo, é como se a avenida tivesse que ser um pouquinho mais expandida Pro carro não ter que encostar ali E daí, velho, você tira um belo tempo aqui de risadas, porque os NPCs passam ali Batendo um no outro Olha lá, vocês podem ver ali que fica até meio arranhado ali, velho, olha Dá um bug aqui, né, em vez de tá marca de pneu, tá como se fosse uma lataria de carro, ó Tá arranhado o chão, mano, o chão está arranhado Olha só o nível do bug aqui dessa avenida Beleza? Mas enfim, pra você poder, às vezes, estar fazendo alguns acidentes Você vai ter que fazer o quê? Vai ter que dar uns tiros, né, pras pessoas se assustarem e dirigir em alta velocidade Aí ontem eu tava fazendo isso e eu pensei, pô, vou levar isso pro canal E é isso aí Tem alguns vídeos que eu gravei também pro meu mano Matheus Que, se pá, eu coloco no finalzinho do vídeo pra vocês verem Como é que foi os acidentes e as coisas que aconteceram aqui E aí vocês tiram suas próprias conclusões, beleza? Então vamos ver se a gente consegue fazer alguns acidentes aqui Olha lá, olha aí, velho, olha isso, mano Sério E o cara vai embora como se nada tivesse acontecido O cara perdeu metade do carro dele, 90% do carro dele tá aqui no chão, ó E ele foi embora, mano De boaça Bom, os que sobem aqui, né, às vezes também dão de frente com algum carro que tá vindo torto e tal Mas vocês podem atirar aqui na árvore, aqui, ó Que se tiver vindo o carro eles vêm adoidado, ó Vocês metem bala Olha aí, eles vêm adoidado E pisam ali, né Mas alguns são inteligentes e acabam freando, velho Mas vocês já viram aí que aconteceu o capote Aconteceram... Tem carro que bate de frente um com o outro Eu vou colocar no finalzinho do vídeo pra vocês assistirem aí Tá? Se tiver com a qualidade de imagem ruim e tal É porque eu gravei É... por gravar mesmo pro meu colega, tá? Mas olha aí, ó Vamos meter bala aqui Olha lá, esse aqui foi direitinho Agora o outro, ó Ó Passa com a roda quase caído lá do outro lado, mano Vamos pegar uma arma mais potente pra dar um pouquinho mais de susto nesses caras Tirar mesmo assim, olha lá É... Tem que ter sorte pra não tá vindo carro na hora, velho Eu recomendo bastante que vocês fiquem fazendo isso aí no GTA de vocês Vocês vão tirar umas gargalhadas danadas, velho Eu tô quase mimijei de tanto rir É divertido pra cá Ó, ó, tá vindo um zunado Tá vindo um zunado Nossa, o que é isso? Olha, mano Tem carro que vai bater, vai explodir Aconteceu isso aqui hoje De carro bater e explodir Eu tava aqui bem de boa de gravar e... O carro chegou a bater e explodir O carro tá subindo o barranco, gente Freou Ó, ó Ó, o cara tá querendo trocar tiro comigo, velho Bom, se tiver polícia é só vocês fazerem a manhã aí de tirar a polícia É isso mesmo, ó Mais cara querendo trocar tiro comigo aqui Já mata geral aqui Esses assim, mais esportivos assim Os mais rapidinhos são os que mais fazem cagada, né Olha, ó Carro esportivo Vindo adoidado Olha a velocidade que eles veem, pessoal Nossa, é... É louco, viu Ah, o cara vem igual uma barata, velho Eu tenho que tirar esse carro daqui Porque ele vai atrapalhar bastante Joga ele pro canto aí Isola ele Caraca, velho Até agora aconteceu nenhum acidente de verdade De carro bater de frente um com o outro Né Mas já deram pra vocês notarem aí Que tem erro aqui Né De cálculo Mas É sensacional Não quero bombeiro aqui Pode ralar Não quero bombeiro aqui Atrapalhando a passagem Que eles vão parar ali E vai atrapalhar o trânsito aqui Caramba, eu quero muito que tenha um acidente de frente Mas eu vou colocar no final do vídeo Pra vocês assistirem aí o acidente que Aconteceu aqui Quando eu tava gravando Carro esportivo Ah, mano Os caras tomaram o franguinho, velho Tão freando Não é assim que tem que fazer Os caras tem que vir zonado, mano Eles vim zon... Se vir carro em alta velocidade Pode ter certeza que vai dar cagada Vai acontecer coisa que não era pra acontecer Olha, ó Quase que acontece o acidente, velho Quase Ó, quase de novo Esse aí Tá protegido, viu, cara? Você tá protegido Ó Mano do céu Mas, bom, pessoal O vídeo de hoje, por enquanto, é isso, né? Eu não consegui arrancar muitos acidentes aqui, não Eu não consegui fazer muitas cagadas aqui, não Mas olha Olha aí, velho Mais capó Mais um carro que vai deixar 90% aqui Ó, drift Caceta Olha isso aqui, velho De tanto carro que passou aqui Olha a marca de sangue que ficou, gente Caraca Bom É... Então é isso aí, né? Espero de coração que vocês tenham gostado E... Vai tá saindo mais live em breve, tá, pessoal? Talvez aí amanhã Ou hoje à tarde Pode tá saindo mais live Então ativa a sinetinha aí Pra vocês serem notificados Quando tiver saindo E agora eu vou colocar aí os vídeos aí Pra você assistir aí, né? De alguns... Algumas paradas que aconteceu aí Ó Vamos ver se a gente consegue fazer mais alguma coisa aqui Antes de encerrar o vídeo Ó Tem primeira pessoa Caraca, velho Eu não tô conseguindo arrancar mais nada, mano Imagina bater de frente com esse aí Foda, hein? Ah, tá vindo mais É, então é isso aí, pessoal O vídeo de hoje é esse Espero que tenham gostado, tá? Desculpem ter atrapalhado aqui a finalização do vídeo Mas é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou Como o Pablo disse Aqui vão estar só alguns acidentes que aconteceram ontem Mas em breve ele vai trazer outro vídeo falando sobre essa rua Então vamos ver agora Desculpe a qualidade da imagem Esses vídeos foram gravados para zoar no WhatsApp Mas se gostaram do vídeo de hoje É só deixar aquele like e se inscrever no canal E não esqueça do sininho para notificar os vídeos e as lives Obrigado e fui Escapa-te comigo esta noite, bebe Te quero comer Te vai encantar Tu sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar